Sextou, bebê! E nós tá como? Vem com o imperador Chegou a sexta-feira, eu vou sair pra farrear Tá proibido, rapariga Só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave e para pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave e para pra pra ninguém entrar Chegou a sexta-feira, eu vou sair pra farrear Tá proibido, rapariga Só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave e para pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave e para pra ninguém entrar É proibido celular Vem com o imperador Vem com o imperador Olha aí quem já viu Eu vou vender meu pego e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver O imperador O imperador cegou, cegou Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perder Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou O seu vizinho me falou E você como me estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo Meu amor continua Eu vou vender meu pego e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Eu vou vender meu pego e comprar uma casa nova Nova na esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver O seu vizinho me falou E você como me estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu pego e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Eu vou vender meu pego e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver Bora tomar uma, vamos tomar uma, vamos tomar uma Prepara aquela batida, prepara a batida, vai Prepara, 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 prepara pra pegar uma cachaça Quando você foi embora Eu disse pra vou E esse cara só vai te fazer sol Pense de bobagem Pense de bobagem, escute o que eu O amor que eu te dei Ele não bate Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar Só que já sofreu Só que já sofreu Só que já sofreu Na hora que quebraram O que nem faz amor como você quer Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza sua espantada E quando rolaram na cama Seia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Bora, vem, vem, vem Na hora que quebraram a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão O que nem faz amor como você Aí você vai ver que dorme E te deixa na mão E quando rolaram na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir E quem satisfaz sempre você sou eu E? E aí E aí Hora de Suárez, meu irmão Vem cantar comigo, vem balões Um conto de E eu caminhei Sozinha, sem nada Cadê meu pedreiro, pai? Cadê meu pedreiro? Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Que gama e o benzinho Sem você é Maria E com todo carinho Comigo casaria Vem, 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 vem Ele é smoke Mais um dia E ela Sem nada a saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um carro inteiro E você, princesa E eu sem dinheiro E você, princesa E cá, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria O imperador O imperador chegou Ele vai saudar O coração Bebê Palavra de amor Aí meu coração não aguenta Chega que tem mais sucesso Chama o imperador, bebê Chama o imperador, bebê Ela não tá madando nem roubando Só tá garantindo E não pediço De cama em cama, espalhando Diz aí, é investimento Com retorno garantido Diz aí, ela não é madar e é vendedora de Cê tá doido, mano? Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é É moça de família Respeita, moça De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é... E aí, é vendedora E quem tá falando mal É porque nunca Ela não é a pariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Eu tenho mal a escrever Foi por cima É que você vai me entender Foi por cima Prazer Quando você me, quando eu resolvi me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou nascer? Gato Você me deixou no Com aquele olhar de quem não quer E quem não vê Vai, vai! O meu pensamento Merecer seus olhos lindos em toda a mão Quero ser seu rei e não ser ninguém Seu sentimento na contramão Eu sou seu Quando você me quiser Quando eu resolvi me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou nascer? Já abri meu coração Você me deixou Com aquele olhar de quem não quer Não quer, diz! E quem não vê O meu pensamento é só Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não ser ninguém Ter um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Tamo junto, meu irmão Eu tive um amor Um amor tão Daqueles que matam A sabor de saudade A sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto a dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou Alô, Paulo, meu irmão! Quero abraçar o imperador, galera, vai! Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não Tanto a dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Pois estou Tão só Quando você me toca, não arrepia Suas palavras não Eu não tô feliz, você também A gente está Alô, Caíro, meu parceiro No momento a gente pode ser tudo, tudo Menos um casal Quem chama e canta! Eu! A quem doer, no caso eu, tô indo embora com a minha... Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas a você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo Um momento a gente pode ser tudo, tudo Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Boa, quem doer Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar da fã, tão desse poço Que saiu Cadê o brotinho de uma vez? Bora Caio, bora Caio meu irmão Bora, bora Raimira Estou no celular, falando de um Bebi todas pra Perdi um grande amor, não sei o que faz Amigo louco, tô liguei pra te dizer Mandaram um recado e um beijo meu Ela não abre a porta e não tem celular Tá lindo, vai Um bailocutor diz que eu tô Completamente apaixonado, louco Fala aí no ar, não sei viver Sem ela que tem um cara aqui Passando a mim mesmo, cheio de desejo Quis a ela, louco doce, só quero mais E um beijo Estou no celular, falando de um Estou no celular, falando de um Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Mandaram um recado e um beijo meu Sei que ela não Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Um bailocutor, completamente apaixonado, louco PHD, contabilidade, meu irmão E tem um cara aqui Alô Dinho Soares Aquele abraço, meu irmão Obrigado pelo convite E diz a ela, louco, tô Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Eu só quero mais um beijo Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E aí, bebê, bebê O infino é dançando PHD Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Hoje eu passo na escada Vejo a porta abrindo Um abajurro cor de carne Um lençol azul Cristina de seda No seu quarto No seu quarto Diz aí Menina veneno O mundo é pequeno demais Eu tô aqui em Maués E só pra você Só pra você Só pra você Teus olhos verdes no espelho Brilham para mim Teu corpo inteiro é um prazer Do príncipe ao si Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até o amanhecer Menina veneno Você tem os olhos Eu sei onde Em toda cama que eu durmo Só dá Só dá você Só dá você Chico Léo Bahia, o pancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein? A Lojica, CDs, portal da divulgação oficial E felix da mídia de divulgação Simula-se, vem! Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho Tograve Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô, RQF em São Paulo, tamo junto Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo um cachaceiro E o nome dele é, é em café, o cara dos beats Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela e só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Bota pra tocar no paredão que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela e só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Oh vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dançar pisadinha Mel Bahia, o pancadão chegado Eita menina, chama na pressão Lindo você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Quando você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Se o amor é fogo, o amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra Será que já me esqueceu? E aí? Eu preciso só saber É sim, irmão É o grande Galera que tá lá atrás Atrás aí, o coração Diga pra mim aonde está Fala pra mim qual a razão Essa triste solidão É o grande Amor Diga pra mim aonde está Fala pra mim qual a razão 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 Qual a razão Fala pra mim qual a razão Qual a razão Fala pra mim 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 qual a razão E dentro do meu coração Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais negar O meu coração tá com saudade E está com saudade E aí, diz Volte amor Eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Retirar essa dor Que me produz o meu coração Serta a batida, bebê Vá, vá, ô, ô Nasci, irmão Um, dois De embora, bebê Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Do avião, maceiro, guarda-roupa Escangarado, vestidinho, alaçado e pastinho Com o alvo de cerveja Uma viana E o arredo com a vidão No cantinho da casa O rádio abre e o rolo Pelo de amor e de perfume pelo ar Vá, não há esteira Simão da cadeira Aquela minha e velha cela Pagado do meu velho Aposto de caça Que tentação Que tentação Alô, Cairo, meu ano Vai Vá, VHD, contabilidade Bora, bora Não há esteira Os meus sapatos pisando O sapato dela Ao lado do meu velho Aposto de caça Que tentação Minha morena Me beijando Feita a beira Com a lua mala Vou tá gravando Meu cenário de amor Vá, vó Vá, Vá Puxa o meu sapato Nos braços da morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Flapia, uma cês Guarda, roupa, escancarada Papo de cerveja E uma viola na parede E uma rede convidando No cantinho da casa O rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar Toma aí Em cima da cadeira Aquela minha e velha cela Que tentação Minha morena Minha morena Me beijando Feita a beira Falou uma malandrinha Pela passinha Na teira Fotografando Meu cenário de amor Toma a estreira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Aposto de caça E tentação Minha morena Me beijando Feita a beira Falou uma malandrinha Vou sair daqui Casado Hoje Essa pegada Que todo mundo conhece Tem que respeitar O forró de verdade Mais uma Mais uma Mais uma Eu não consigo Esquecer de você Olha que tá sendo Muito difícil pra mim Eu quero morrer Se você tiver o Meneninha Eu amo Meneninha Eu amo Escrever cartaz Eu já escrevi Segura a pegada Vai E mandar recados Também já mandei Meneninha Meneninha Meu amor Meneninha Meu amor E aí A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo Não volta Amar você será o meu castigo Já chega amor Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você PHD contabilidade E aí Sabe Eu pensei que fosse fácil Para de soar E meu irmão Bora E se dar Sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar Toda manhã Os momentos mais Você é o meu divo Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Os nossos leis Quem sabe Canta comigo aí Vai Vai Diz pra eu Aparecer Vai Saltado e vê Se troca Pra minha solidão porém Vai As valeram O meu A minha solidão porém As valeram O meu A minha solidão porém 3 2 A minha solidão porém Amém.